Eu agradeço a Deus porque de alguma forma o Senhor tem manifestação de poder, numa simplicidade, na verdade foi uma apresentação simples, mas de um significado pra mim muito grande e com certeza a igreja foi de sentir isso, que a gente viu que a igreja recebeu o que o nosso coração estava falando, nosso sentimento falou mais forte e esse era o propósito, que os nossos sentimentos falassem mais forte. E eu creio que alcançamos o objetivo, que foi que a igreja sentisse os nossos corações felizes, contentes com o que ele tem feito em nossas vidas, benefícios do Senhor pra nós. Então eu estou contente com isso, porque tudo que a gente lutou nesses dias não foi só o que o Senhor colocou pra nós fazermos aqui, foi de alguma forma realizado e alcançamos todo o propósito. E foi sentir a presença de Deus na apresentação, por quê? Porque a gente conseguiu mostrar pra igreja de alguma forma que nós realmente estamos contentes de fazer parte desta igreja e estar nos 40 anos dela. E eu estou muito contente porque estou assim apoiada. Foi muito lindo ver os obreiros, os irmãos, evangelistas, pastor, tudo envolvido, em roda do altar, buscando me ajudar, sabe? Porque eu estava, graças a Deus o Senhor me trouxe muita calma, mas eu louvo a Deus porque os irmãos entenderam que eu precisava de ajuda, né? E também agradecer a Deus e também agradecer ao pastor Gessé, irmão Andréia, que confiou na minha vida. Eu sou o Senhor, 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 eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, 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 eu Com tudo o que sou, sempre te adorarei Aclame ao Senhor Levanta-te, reclamece, porque já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascer sobre ti Envolvidas pelo seu amor, ouvimos com atenção o convite do Senhor São 40 anos de glória, 40 anos de conquista, 40 anos de louvor Entendendo a cada dia que fomos chamadas e escolhidas Pareciamos ao Senhor dos santos em oração e perdoou As lutas foram muitas, mas em todas elas não nos aborou o Senhor Grandes coisas que a gente tem agora Aleluia Isso, 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 isso E o homem parecia estar tudo perdido E não havia forças para morrar Ele tomou a nossa mão de revertir Não temos, não temos Nessa guerra eu vou te adenhar Aleluia Invitaremos ao Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor O Senhor dos santos em oração e perdoou o Senhor Pai, quantas vezes ouviu-se gemir de um povo que amava, com os jovens loucados, se derramando em lágrimas, orando com perdão, Senhor, ouve, ouve, Senhor, e atende o nosso clamor. A Gênesis foi muito na hora do Espírito, nada de louvor, anda por anos, dia por dia, temos detenciado, temos detenitado, o agir de Senhor, como esquecer estes grandes benefícios? Se não tratamos pela nossa nação, chorar, me amar, jamais teremos nossa terra assarada, se não recebemos nossas mãos abençoando, como as regrindas serão desaladas, se não botarmos os joelhos de coração, como teremos o avivamento tão desprezado, Se não é do demorou, veja-meu, veja-te, saia do demorou, a serária resvia de vocês, se não atendem a nossa força. Eão, Senhor, busca-nos intenções de oração, este é um grande desafio, estarmos sempre amedecendo o chamado do Senhor, E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. E os nossos corações se alegrem em deixar tudo, tudo em vermelho de oração no altar do Senhor. Se quer ser profeta, pegador, joelho, joelho de joelhos Se quer as promessas, o cabelo, joelho de joelhos Se quer ser profeta, pegador, joelho de joelhos Ah, 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 a fone, tem o командo Deus, Deus! 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 Enquanto eu sei, ele volta logo mais Sonhando pra te ver, meu Senhor, meu Deus Enquanto eu deixarei sofrer Eu te amo, meu Senhor, meu Senhor, meu Deus Eu te amo, meu Senhor, meu Senhor Eu te amo, meu Senhor Aleluia, aleluia, aleluia A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.